Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos referente aqui a parte de programação do centro de usinagem e agora a gente vai trabalhar de fato ali com o programa de execução a gente já falou sobre dimensão da peça, seleção de ferramenta, cabeçalho, origem da peça então a gente já falou sobre tudo isso nos últimos vídeos agora a gente vai ali para o programa especificamente inclusive no último vídeo eu coloquei a simulação que eu tinha feito uma troca de ferramenta fiz a simulação, então tudo ok lá com a operação de execução e aí no caso a gente vai trabalhar o programa especificamente até copiei aqui para o bloco de nota para a gente poder colocar aqui as observações então aqui o cabeçalho, a gente já comentou sobre ele, sobre o cabeçalho aqui indicativo do programa então esse aqui fica padrão, não sei se você queira alterar a parte de milímetros, absoluta mas no caso esse aqui é o cabeçalho de execução então vai ficar aí com uma referência padrão, então tranquilo primeiro ponto, chamei a ferramenta 1 ferramenta 1 é aquela fresa de topo, fresa de topo de metal duro com inserto, vou colocar aqui fresa de topo com inserto, inserto de metal duro com diâmetro de 30 milímetros diâmetro de 30 milímetros então T1 referente a ferramenta, o M6 aqui para poder liberar a questão lá do deslocamento da ferramenta beleza, então fiz a chamada ferramenta eu posso posicionar a ferramenta ou colocar a questão lá de parâmetros eu prefiro colocar lá parâmetros, até porque se for ter uma colisão a ferramenta acionada, você pode minimizar os riscos pelo menos eu entendo dessa forma mas aí é algo que a pessoa define então aqui, o que é que está acontecendo aqui sentido de giro a RPM, 1200 RPM e aqui o avanço 1500 milímetros por minuto então aqui são estou chamando a ferramenta e aqui parâmetros vou colocar aqui parâmetros lembrando que esses parâmetros de corte, cada fabricante indica lá no inserto manual técnico para poder calcular e isso aí é importantíssimo para a questão de geometria acabamento chegar à condição de qualidade final beleza, então chamei a ferramenta parâmetros aqui de execução aí vem essa sequência aqui que ela é bem interessante lembrando que aí é uma está ligada aí a comando Fanuc enfim, então assim tem um outro detalhe que é muito importante que é o que a gente chama de sintaxe sintaxe do programa esse comando esse gcode esse ciclo gcode do Fanuc ele toma como referência ali o padrão ISO para programação CNC mas você pode encontrar comandos que vai ter especificações próprias normalmente você tem um comando com especificação própria e ele também permite fazer a programação ISO mas é importantíssimo ficar atento ali com as variações se você está trabalhando com a máquina já há um tempo e foi feita uma troca da máquina por um outro modelo ou uma aquisição de um modelo novo você tem que tirar um tempo ali para poder estudar ali os parâmetros principalmente referente a essa sintaxe do sistema ou seja, como é que vai ficar lá a referência lá do programa questão do cabeçalho os códigos que ele permite código que ele permite principalmente ciclo fixo para centros de usinais os ciclos fixos eles ajudam muito e também se você for trabalhar com programas parametrizados ou seja, criar um programa parametrizado com base em uma função lógica onde você só vai alterar alguns pontos ali específicos então é muito importante ficar atento com isso beleza, então assim, a linha aqui fechando a linha o que é que acontece eu estou indicando aqui que vai ser movimento rápido ele vai para o ponto x menos 25 y menos 25 z menos 10 esse g43 é referente a código de ativação para a altura da ferramenta e aqui eu estou indicando que é para utilizar como referência a altura da ferramenta H1 ou melhor, a altura da ferramenta 1 por isso que ele está com esse código H1 se fosse a ferramenta 2 seria H2 que é o que vai ocorrer inclusive lá no decorrer do programa o que acontece essa coordenada aqui ela não é aleatória com base em uma análise aqui do processo no caso aqui x menos 25 y menos 25 significa que vai estar onde ela é no programa aqui está a peça a gente sabe que o zero dela está aqui nesse ponto então eu estou pedindo para a ferramenta ela ficar vou tentar marcar aqui melhor referente ao centro uma distância de menos 25 em x e menos 25 em y que é para ele não colidir para ele não colidir a ferramenta na peça então eu vou colocar essa distância você diz assim ah, então se eu colocasse x menos 1 e y menos 1 ele não iria colidir só que eu tenho que ficar atento com o seguinte a referência da ferramenta é pelo centro a referência da ferramenta é pelo centro nesse caso como a ferramenta 1 ela tem diâmetro de 30 milímetros significa que o raio da mesma ou seja, essa distância aqui ela é de 15 milímetros então é importante ficar atento com isso e aí tem uma outra característica importantíssima que é o que a gente usa aqui na sequência que é isso aqui esse G42 ou seja, eu estou fazendo a compensação do raio da ferramenta quando eu for fazer o deslocamento dela então eu vou ter um deslocamento aqui G1 X0 Y20 estou colocando lá o G42 para ele compensar o raio e a gente já teve aula específica sobre G42 G41 compensação à esquerda direita então fica essa dica aí para você observar em outros vídeos e aqui o D1 indicando que é para compensar o diâmetro da ferramenta 1 ou seja a ferramenta ela vai parar aqui no ponto específico que aí no caso a gente já viu que é X-25 Y-25 só quando ela for deslocar para esse ponto que eu quero que ela vá ela vai fazer a compensação e aí é onde a gente vai parar um pouco para entender deixa eu voltar aqui coloca ela aqui imagina o seguinte a ferramenta vamos supor a ferramenta está aqui eu quero que a ferramenta ela venha fazer o corte o diâmetro da ferramenta eu quero que ela não ultrapasse esse limite aqui porque se a ferramenta por exemplo ela adentrar aqui ela vai estar tirando mais material do que eu queria ou seja vai matar a peça então eu quero que ela fique que ela fique exatamente aqui tangente aqui deixa eu ver se consigo colocar melhor quero que ela fique tangente aqui aumento a espessura aqui quero que ela fique tangente aqui e aí se a referência da ferramenta é pelo centro toda vez que eu fosse fazer esse deslocamento eu ia ter que calcular esse ponto de referência vamos supor que eu não fosse utilizar o G42 ou o G41 se fosse no sentido oposto se eu não fosse utilizar ele eu teria que fazer essa compensação pelo centro da ferramenta aí a primeira pergunta é qual a distância da borda dessa parte aqui usinada para a borda da peça efetivamente a gente sabe que é 20 milímetros 20 milímetros e aí no caso como a ferramenta tem 30 milímetros de diâmetro o que a gente teria que fazer ali do deslocamento vamos supor que eu colocasse X0 e Y0 a ferramenta ela ia ficar exatamente no centro ali fica mais ou menos isso aqui ou seja se ela tem 30 milímetros ela ia ficar exatamente com 15 milímetros de um ponto para outro ou seja eu teria que colocar 5 milímetros a mais para ela tirar os 20 ou seja eu teria que colocar Y5 para ele poder deslocar os 5 milímetros que estão faltando então eu teria que colocar lá Y5 você depois chama mais cálculo complicado não estou entendendo tão bem e tal e é exatamente esse o problema se você não utiliza a compensação para esses contornos para esses contornos você toda vez vai ter que fazer esse cálculo você que vai ter que compensar o ralho da ferramenta pelo centro da localização dela e aí no caso quando a gente utilizar o G42 o próprio sistema que vai calcular então no caso aqui do programa no caso do programa o que a gente está dizendo vê que a gente está indo aqui ele deslocou para aquele ponto lá de início e aqui ele vai para a usinagem mesmo G1 X0 Y20 é esse Y20 aqui que me interessa por que? esse Y20 ele representa exatamente o que? esse deslocamento aqui que tem 20 milímetros você diz mas então se eu deslocar 20 ela não vai matar não porque se você está me dizendo que ela tem 30 quer dizer que vai passar pelo menos 15 a metade dela aqui ou seja ela vai tirar de vez de ela cortar aqui ela vai passar mais 15 só que não vai ocorrer isso por que? porque eu estou utilizando a compensação do raio ou seja a própria máquina ela vai calcular e vai garantir que ela fique nesse ponto e aí fica muito mais tranquilo ali para eu executar a programação então nesse caso aqui com esse Y20 ela parou naquele ponto ali específico então exemplo vou pegar aqui mais outro valor eu vou querer que a ferramenta ela faça esse movimento e depois ela siga aqui e aí observa que tem essa diferença aqui essa diferença também é de 20 então esse comprimento aqui ele é de quanto? se a espessura aqui da peça é 250 e essa espessura aqui do corte é 20 250 menos 20 vai dar quanto? 230 então se eu deslocar a ferramenta para o x230 com a compensação do raio ela vai parar exatamente deixa eu tentar colocar aqui melhor ela vai ficar tangente aqui essa linha vai ficar tangente aqui essa linha nesse ponto que seja essa linha que não ficou preciso como eu queria aqui pronto ela vai ficar tangente essa linha e aí fica tranquilo para mim e aí o mesmo caso ocorre aqui ou seja no caso aqui eu já vou ter aqui também seria 250 então teria 250 menos 20 que daria 230 então eu pararia nesse ponto depois eu viria para esse ponto aqui também e fecharia o contorno que é exatamente esse deslocamento aqui vê que ele vai primeiro para o x230 vamos pela sequência primeiro y20 beleza ou seja a ferramenta entrou ali na peça ele vai para 230 para conservar aqueles 20 milímetros finais depois ele vai para 230 também deixando lá os 20 vai para o x20 ou seja aqui ele já vai estar fechando ele vai estar aqui nesse ponto aqui e depois eu volto aqui com ela que é para fazer esse contorno de fato e aí no caso ele fecha aqui no y0 então esse início aqui é exatamente esse contorno que é o que a gente vai ver agora tá bom aí vou mostrar só o contorno e aí a gente dá uma pausa aí no vídeo vou dar o play aqui deixa eu ver aqui a velocidade vou deixar a velocidade em 1 mesmo e vou dar o play aqui deixa eu ver se consigo aumentar o volume aqui para a gente ouvir alguma coisa aí da máquina então beleza a ferramenta chegou pronto quando ela chegou aqui ela foi para o ponto x menos 25 y menos 25 vê que aqui ele está x menos 23 y menos 23 porque quando deu pause ele já tinha deslocado um pouco a altura dele está menos 10 e agora ele está indo para o ponto x zero y 20 g 42 fazendo a compensação do raio referente a ferramenta 1 o diâmetro da ferramenta 1 então aqui na sequência ele vai penetrar veja que interessante ele está penetrando aqui veja que ele está indo para o ponto y5 lembra quando eu estava mostrando agora a pouco aquela compensação feita pelo operador se você não fosse utilizar o g42 ele iria para que ponto para o y5 que foi para o ponto que ele de fato a gente indicou só que eu não precisei colocar esse valor y5 ele foi se baseando pela compensação do raio a própria máquina calculou isso aí aí agora ele vai para que ponto ele vai para esse ponto final aqui deixa eu ver se eu consigo vai ficar 230 com mais 15 eu acho que ele vai para quando ele chegar no x 230 ele deve ir para o x 245 aqui que ele vai colocar 15 milímetros a mais ali da ferramenta então ele está cortando fazendo o contorno foi para o x 245 e está ali seguindo o ciclo dele de corte então ele está fazendo o contorno e todo esse contorno ele está lá com o g42 é tanto que quando ele terminar o contorno a gente vai subir a ferramenta aqui no g0 z10 e vai cancelar a compensação de raio que é para trocar a ferramenta então ele vai até o y0 chego lá no y0 vai subir a ferramenta pronto foi para o y0 subindo a ferramenta cancela a compensação e chama lá a ferramenta 2 então é assim que funciona essa indicação referente a o contorno aqui da peça então está aí se você quiser anotar dá um pause para pegar essas referências aí de contorno o cálculo que se tem que fazer cálculo não o cálculo entre aspas a informação que você vai ter que pegar para poder descrever ali com base no programa tá bom então é isso próximo vídeo a gente volta com mais informações